Bom dia, turminha! Vamos para a nossa próxima videoaula. Hoje, a nossa videoaula é uma continuação da aula de quarta-feira, que foi a aula de ontem. Então, nós vamos terminar a atividade de português que nós começamos. Tia Marcelo precisa que vocês peguem o livro e se organizem aí para a gente poder começar. Essa semana, a aula só vai até quinta-feira, porque sexta-feira é dia 1º de maio e é o dia que a gente comemora o dia do trabalho. Então, é feriado, não tem aula. Então, sexta-feira não tem vídeo. Vai ser um dia para vocês aproveitarem com a família, para vocês darem parabéns para as pessoas que trabalham dentro da casa de vocês. É um dia muito importante, é feriado, então não tem aula. Nossa semana de aula vai até quinta-feira. Vamos começar. Então, vamos lá. Ontem, a gente parou fazendo a nossa atividade do poeminha, da interpretação de texto sobre os dinossauros. Lembra disso? Então, agora vocês vão pegar o livro de português, abrir na página 50 novamente, para a gente continuar aquela atividade, tá bom? Outra coisa que vai precisar para aula de hoje é o alfabeto móvel. Quem já tem o alfabeto móvel cortadinho em casa, show, adiantou o trabalho. Quem não tem, para o vídeo e vai lá e corta o alfabeto móvel. Tá legal? Para vocês poderem voltar com o alfabeto móvel todo cortadinho, porque vai facilitar na hora de fazer as atividades que a gente tem hoje. Então, vai precisar do livro, do lápis da borracha e do alfabeto móvel. Quem não cortou, corta o alfabeto móvel. Para o vídeo e corta o alfabeto móvel. Tá legal? Vamos continuar. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 50, exercício número 6. Porque o número 5 a gente já falou, vou só ler ele para vocês. Tá assim, ó, perguntando. Número 5. Por que atualmente, para ver um dinossauro, precisamos ir a um museu? Pergunta número 5. Por que, para que eu consiga ver um dinossauro, eu preciso ir a um museu? Tia Marcele, é muito simples, é muito fácil. Os dinossauros, eles não existem mais, eles foram extintos. Então, não tem como ver um dinossauro por aí, andando só no museu. Porque o museu é um lugar onde se conta uma história, onde se explica alguma coisa. E nos museus espalhados pelo mundo inteiro, normalmente eles têm ossos dos dinossauros que viviam por aquela região ou em algum lugar do mundo. Então, para hoje nós conseguirmos ver os ossos de um dinossauro, a gente precisa ir até o museu para a gente poder ver isso daí em tamanho real. Porque no dia a dia, a gente, graças a Deus, não vai encontrar um animal desse tamanho. Na número 6, a gente não precisa responder aquela pergunta, a gente precisa entender. Voltando no poeminha, na segunda estrofe, vocês lembram o que é estrofe, né gente? Verso é cada linha do poema e a estrofe é quando eu junto os meus versos e eu faço um grupo de estrofe. Eu tenho aqui uma estrofe, outra estrofe, outra estrofe. Nesse poema eu tenho três estrofes. Na segunda estrofe, que a Tia Marcele vai ler agora, vocês prestem atenção. Segunda estrofe. Mas alguma coisa aconteceu, a nossa espécie desapareceu. Daquele bruto monstruário só restou o suário. Daquele bruto monstruário, o que o autor, quem escreveu o poema, quis falar com o monstruário? Ele juntou duas palavras, a palavra monstro e a palavra monstruário. Monstro porque as pessoas, quando pensam em dinossauro, pensam que eles eram monstros. E monstruário porque quando a gente vai em uma loja, normalmente em loja que vende joia, a gente tem aquele monte lá de anel naquela bancada, um monte de relógio naquela bancada. Aquilo se chama monstruário. Então ele juntou para falar sobre os dinossauros que desapareceram, a palavra monstro com a palavra monstruário. Virou um monstruário. Entendeu? Não é uma palavra que existe, mas é uma palavra que o autor inventou para falar que desse monstruário virou só o suário, porque o que sobrou foram só os ossos dos dinossauros. O monstruário já era, esse aí desapareceu, mas sobraram os ossos. Vamos para a nossa próxima atividade, que é a atividade número 7. Lembra das rimas que a gente falou? Tipo, monstruário rima com o suário. Ário, ário. Lembra que a rima tem sempre o finalzinho parecido? Agora, na atividade número 1, aqui embaixo, vocês vão ter que voltar lá no poema e pintar todas as rimas que vocês encontrarem. Todas as rimas que vocês encontrarem no poema, você vai pintar com lápis de cor. Entenderam? E depois vocês vão partir para a próxima atividade. Está aqui, ó. Pinte no poema as palavras que rimam e depois complete o quadro copiando essas palavras. Aí, qual é a palavra que rima com aí? Exemplo, ó. Faz 60, 70 milhões de anos e eu zanzava e apavorava por aí. Do Maranhão ao Piauí. Esse aí, ele rima com Piauí. Você vai colocar. O aí já tem. O Piauí você vai escrever do lado. Depois tem aconteceu. Aconteceu. Aconteceu lá no poema, rima com o quê? Aí você vai ter que descobrir e escrever aqui. Monstruário. Ele rima com o quê? Ixi, a Marcelo já deu até essa dica antes. Você vai escrever aqui. Eu rima com... Então, você vai primeiro pintar todas as rimas daquele poema. E depois você vai completar aqui nesse quadrado. O que rima com o quê? Aí rima com o quê? Aconteceu? Rimou com o quê? Monstruário. Rimou com o quê? Eu rimou com o quê? Vamos lá. Na número 2 agora, vocês precisam... Número 2 na página 51. Próxima atividade. Vocês têm aqui do lado escrita a palavra dinossauro. Escrito em pé. Aqui, ó. Dinossauro. Vocês precisam escrever palavras que vocês quiserem, tá? Que comecem com a letra D, com a letra I, com a letra L, com a letra O, com a letra S, com a letra A, com a letra U, com a letra R e com a letra O. Palavras que vocês quiserem, tá bom? Só que precisa começar com essas letras aqui. Depois nós vamos para a atividade número 3. Na atividade número 3, vai ser a hora que a Tia Marcele vai precisar do alfabeto móvel. Então, quem já cortou o alfabeto móvel, que eu espero que sejam todos, vocês vão escrever com o alfabeto móvel a palavra dinossauro. Peguem o alfabeto móvel de vocês e montem em cima da mesa a palavra dinossauro. Vai facilitar para responder a atividade. E vai ser o seguinte, ó. A palavra é monte a palavra abaixo com o alfabeto móvel. Depois escreva outras palavras que podem ser formadas com as mesmas letras. Exemplo, você vai ter aí a palavra dinossauro. Mas dentro dessa palavra dinossauro, vocês podem formar várias palavras. E aí vocês vão poder tirar as letras do alfabeto móvel e formando palavras. Gente, não é para inventar palavras, tá? É palavras que já existam. Exemplo, dentro de dinossauro, você consegue escrever a palavra osso, usando as letras da palavra dinossauro. Você consegue escrever a palavra rua, usando as letras da palavra dinossauro. Você consegue escrever nosso, usando as letras da palavra dinossauro. E vocês conseguem escrever muitas palavras. Então, tentem formar palavras usando as letras da palavra dinossauro. E escrevam aqui embaixo nessas linhas. Depois nós vamos para número 4. Na número 4, está assim, ó. Encontre no poema duas palavras descritas com S e registre aqui embaixo. Vocês vão voltar lá no poema e vão encontrar palavras que tenham SS. Tudo bem? Volta lá no poema e escreva e encontre duas palavras que tenham SS nelas. Tipo dinossauro, osso, e vocês vão escrever aqui embaixo. Palavras que tenham dois S's. Tudo bem? Agora, na número 5, a gente vai continuar falando de SS e agora também de RR. Depois a Tia Marcele vai explicar para vocês isso. Olha só. Agora vocês precisam circular as palavras que vocês encontrarem na número 5, que tenham RR e SS. Vocês precisam achar as palavras que estão perdidas aqui. E embaixo você vai aqui, ó. Agora escreva as palavras que você encontrou. Todas as palavras que você achou aqui, você vai escrever aqui embaixo. E por último, na número 6, aqui, você vai completar a cruzadinha, né? Com os desenhos. Na número 1, a palavra é pêssego. Número 2, guitarra. Número 3, dinossauro. Número 4, carrinho. Número 5, barraca. Número 6, girassol. Número 7, beterraba. Essa é a nossa atividade. Espero que vocês consigam fazer. Agora vai vir uma explicação para vocês. Turminha, nessa videoaula, a gente falou sobre duas coisas muito importantes, que é o uso do S e o uso do R. O S, ele pode ser usado de várias formas na palavra. A gente vai entender três jeitos de usar o S. Por quê? Eu tenho palavras que são escritas com S, eu escrevo com S, mas eu falo elas com Z. Eu tenho palavras que precisam de dois S para ter o som do S. E eu tenho palavras que usam um S só e tem som de S normal. Agora a gente vai começar com palavras que eu falo com som de Z, mas eu escrevo usando um S. Tia Marcele, por que que isso acontece? Eu falo palavras que têm som de Z, mas eu escrevo elas usando um único S. Por quê? Por causa de uma regra. Quando isso acontece, é porque o S, ele está entre duas vogais. Lembram das vogais? A, E, I, O, U. É a mesma coisa. Olha só. Quando o S, ele está no meio de duas vogais, ele vai ter som de Z. Casar, eu falo com som de Z, mas eu escrevo com S. Outro exemplo. Coisa. Coisar, eu falo com som de Z, mas eu escrevo com som de S. Por quê? Porque o meu S, ele está no meio de duas vogais. Essa é a primeira parte. Turminha, agora vamos entender quando eu preciso usar dois S. É a mesma regra, praticamente. Só muda uma coisa. Agora, eu preciso escrever palavras que tenham dois S e eu estou em dúvida, Tia Marcele. Eu não sei se eu uso um S só ou eu uso dois S. O que vai fazer a diferença é o barulho da palavra. Atenção. Se eu preciso escrever uma palavra igual pássaro, pássaro, o S, ele não tem som de Z. Ele não tem som de Z. Mas ele vai estar no meio de duas vogais de novo. A e A. A e A. Mas ele, Tia Marcele, não tem som de Z. Então, eu não posso colocar um S só. E aí, eu vou pôr dois S. Quando eu preciso que o S tenha som de S mesmo e esse meu S está no meio de duas vogais, eu vou usar dois S. Está legal? Igual aqui. Pássaro, ele tem dois S. Por quê? Porque a palavra pássaro está no meio de duas vogais. A e A. Mas esse meu som não pode ser de Z. Ele precisa ser de S mesmo. Então, eu vou colocar dois S e aí vai ficar pássaro. Porque se eu coloco um S só aqui, vai ficar pássaro. E não é esse o som que eu quero. Eu quero som de S. Sá. Nesse caso, por ele estar no meio de duas vogais, eu preciso colocar dois S. Então, vai ficar pássaro. E aqui eu tenho uma palavra que a gente já está trabalhando ela, que é dinossauro. Dinossauro tem dois S também. Para usar os dois S, ela precisa estar no meio de duas vogais. E está aqui. Eu tenho o O e eu tenho o A. Se eu colocar um S só, vai fazer o mesmo som de casa. Vai ficar dinossauro. Dinossauro é o som que eu quero? Não. O que eu quero é dinossauro. Para fazer o som do S, Sá, e estar no meio de duas vogais, eu preciso colocar dois S. Isso daí a tia vai continuar repetindo para frente, tá? Então, fiquem calmos. Nós vamos treinar isso. E por último, eu tenho palavras que têm som de S e não estão no meio de vogais nenhuma. Que é, no caso aqui, a palavra consulta e a palavra cansaço. A palavra consulta é com S que tem som de S. E a palavra cansaço é com S que tem som de S. Tia Marcela, o que muda? Porque não tem vogal aqui dos dois lados. Uma tem uma consoante e uma vogal. E essa daqui também tem uma vogal e uma consoante. A regra do S é essa. Eu tenho palavras que eu uso S, eu tenho palavras que eu uso S e S. Eu tenho palavras que eu uso S e esse S tem som de Z, porque ele está no meio de duas vogais. E eu tenho palavras com um S, que o S tem som de S mesmo, porque ele está no meio de uma vogal, de uma consoante. Entendido? Mais ou menos? Vamos lá. Agora nós vamos passar para o R. Letra R também tem a mesma situação. Eu tenho dois sons para a letra R. Eu tenho o R sozinho, que ele vai fazer o som que vai tremer a minha língua, que ele vai fazer rareriroro, quando ele está no meio das palavras. Quando o R está no meio das palavras, ele vai fazer o som de rareriroro, quando for um R só. Quando for dois R no meio das palavras, ele vai arranhar a garganta. Então, ele vai fazer Rá, Ré, Rí, Ró, Rú, tá bom? Então, quando o R está no meio da palavra sozinho, ele vai fazer Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Igual aqui, ó. Coração. O R está sozinho no meio da palavra. Coração. Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Um só no meio da palavra. Outra aqui é história. História. O R está sozinho no meio da palavra. Então, o som vai ser tremendo em linguinha. Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Agora, eu também tenho palavras que têm dois R no meio da palavra. Igual aqui, terra e terremoto. Tia Marcele, agora dois R, sim. Existem palavras que têm dois R no meio. O que muda é o som. Em vez de eu tremer a linguinha e fazer Rá, Ré, Rí, Ró, Rú, eu vou arranhar a garganta e vou fazer Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Então, vai ficar terra, terremoto. É diferente. Quando eu tenho dois R no meio das palavras, eu vou ter o som de Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. E tem mais uma outra, que essa é fácil, que a gente já está acostumado. Palavras que começam com a letra R também vão ter som de Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Mas quando eu começo uma palavra, ela não pode ter dois R's. Ela só pode ter um R. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida, manda para a Tia Marcele lá no WhatsApp, que eu vou ficar esperando. Um beijo para vocês, bom final de semana, bom feriado para vocês, que é amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalho. Manda os parabéns para os pais de vocês, para quem cuida de vocês, para quem trabalha, porque eles são pessoas muito importantes. Tchau, segunda-feira a gente se encontra. Beijo! Tchau, tchau!